Seu Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre o primeiro contingenciamento de verbas do governo Lula. Olha só, nem demorou tanto tempo assim, hein? Já estamos agora em maio, nem chegou no meio do ano e já tem contingenciamento. Mas olha só o que vai acontecer. Será que você vai ouvir o pessoal das universidades federais dizendo que o Lula está acabando com as universidades federais? Está inviabilizando as universidades federais porque fez o contingenciamento de verbas delas? Você vai ver o Jornal Nacional dizendo que Lula não se preocupa com educação porque congelou as verbas das universidades? Não vai ouvir ninguém falar isso. Por quê? Porque falavam isso do Bolsonaro, que cumpria a exata mesma regra que o Lula está falando, era puramente por questão política. Sempre teve contingenciamento quando se foge da meta de gastos. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ari Rodrigues e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, desde os anos 2000 existe a lei de responsabilidade fiscal, que tem algumas regras muito simples. Se você ultrapassa o valor que está orçado, se você tem déficit, você tem que fazer contingenciamento. É obrigatório fazer isso. Você tem que cortar despesas discricionárias, as despesas que você pode escolher gastar ou não. E muitas dessas despesas, embora sejam discricionárias, acabam afetando muita gente. E aí, o que acontece? Tipicamente, o governo gasta demais. É sempre assim. Não tem alternativa. O governo foi feito para torrar dinheiro. As pessoas que estão ali no governo, todas elas estão na pior situação, gastando dinheiro de outras pessoas com alguma coisa que interessa para elas. Então, elas gastam à vontade, com vontade, com gosto, quero torrar a grana desses idiotas pagadores de imposto, cambada de otário que fica pagando imposto aqui no Brasil. Vou torrar essa grana toda. E daí, lógico, acaba gastando dinheiro demais. E aí, já acontecia isso também na época do governo Bolsonaro, aliás, acontece em todos os governos, que você tem que começar a fazer o contingenciamento. O que é o contingenciamento? É despesas que não são obrigatórias, porque tem despesas que são obrigatórias, que é pagamento pessoal, pagamento de um monte de coisa, não tem como cortar. Mas as despesas discricionárias você faz, fecha a torneira, não pode gastar. E, tipicamente, uma parte que é muito afetada por isso é a educação. Por quê? Porque o MEC gasta muito dinheiro. O MEC e o SUS, o MEC e o Ministério da Saúde, são os dois grandes gastadores de dinheiro do governo. Tem outros também, mas os dois maiores são esses. E aí, o que acontecia no Bolsonaro? O Bolsonaro fazia o contingenciamento, automaticamente os reitores todos das universidades... Não, que Bolsonaro está acabando com a educação no Brasil, está inviabilizando a universidade, temos que fechar. E você já viu os alunos das universidades protestando contra o fim da universidade pública no Brasil, porque o Bolsonaro cortou todas as verbas e coisa e tal. E eu expliquei naquela época que não tinha nada disso, que o Bolsonaro fez o contingenciamento, que na verdade o Paulo Guedes, o governo Bolsonaro fez o contingenciamento, justamente porque é por lei, é obrigatório, não tem alternativa, tem que fazer o contingenciamento. E à medida que a coisa for se normalizando, ele pode até liberar esse valor contingenciado, mas ele tem que, no primeiro momento, contingenciar tudo, segurar todos os gastos de despesas discricionárias daquele momento. E olha só que coisa, o Lula está fazendo a mesma coisa, porque o governo é o mesmo, os gastos são o mesmo, o pessoal continua querendo torrar o seu dinheiro com muita vontade, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, o pessoal continua querendo torrar ele com muita vontade, aí teve que contingenciar, mas aí você vê a diferença, o pessoal, não, ele teve que contingenciar, olha só, mas foi porque teve o aumento do salário mínimo de 18 reais, caramba que aumento fantástico, né? E não sei o que lá, e aí as despesas aumentaram 24 bilhões de reais, e a arrecadação caiu também, coisa e tal, então, por isso que ele teve, tadinho do Lula, ele foi obrigado a fazer o contingenciamento, duvido que você vai ver alguma universidade dizendo, ah, e Lula está acabando com a educação no Brasil, ah, e o contingenciamento impede o funcionamento da minha universidade, coisa e tal, não impede, nunca impediu, aliás, eles choravam pra caramba quando Bolsonaro fazia o contingenciamento, e as universidades continuaram todas funcionando, não teve, quer dizer, pararam na época da Covid, né? Mas fora isso, continuaram funcionando do mesmo jeito, por quê? Porque é normal isso, o contingenciamento de verbas é normal, e é lógico, como esse contingenciamento é tipicamente linear, ele afeta também a educação, saúde, que são as pastas que gastam mais dinheiro, né? Então, no final das contas, é isso daí, eu estou trazendo essa notícia só pra mostrar pra vocês a diferença, como é que a imprensa agora está tratando o contingenciamento da... Olha só, o que está acontecendo nesse momento é aquilo que acontecia quando o Bolsonaro cortava o dinheiro das universidades federais, porque vai acabar a universidade federal, porque não tem mais dinheiro, você é obrigado a fechar a universidade, é aquele escândalo todo que faziam, é exatamente o que está acontecendo agora, e agora, presta atenção, você não vai ver ninguém falando nada, no mais fazendo como o Estado de Minas aqui, passando pano pro Lula, ai, tadinho do Lula, porque arrecadou menos, aí ele precisa fazer o contingenciamento, ai, que triste. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri